E aí galera, testei uma nova estratégia no Fortuna Intag nessa casa e decidi mostrar aqui pra vocês, vou jogar no celular e vou jogar a tela aí pra vocês verem, tá? Vou colocar a carga aqui, basicamente dez vezes, ó, um, no normal, né? Dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez. Agora dez vezes no modo todo. Vou ver um ganhozinho aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu vou colocar minha bete em oito e vou colocar em dez rodadas automáticas. Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui, ó, deu uma ameaçada. Ó, pegou um ganhozinho aqui no potinho de ouro. Cento e sessenta reais. Vamos continuar pra ver se ele solta essa carta. Nada ainda. Não, a gente vai voltar no desativado e vai continuar. Ó, deu um ganhozinho ali. Três. Ó, ameaçou de novo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um ganhozinho ali. Nove. Dez. Ó, um ganhozinho bom aqui também, oitenta reais. Mais, agora turbo dez vezes também. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó. Deu um aleatório aqui da laranja. Dez vezes o valor que tava ali na, quando soltou a laranjinha. Duzentos e quarenta reais. Tá vendo, gente? Dá super certo essa estratégia. Eu já tinha testado ela, né, e decidi trazer aqui pra vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.